Hoje eu vou te ensinar como você olhar os anúncios que estão ativos no Instagram pelo computador ou pelo celular, tá? Se você não me conhece, eu sou Daniel Valle, eu sou especialista em negócios digitais, tenho uma agência que a gente digitaliza negócios, enfim, tá? Mas esse vídeo aqui eu tô aqui pra te ensinar e olhar esses anúncios que estão ativos e por que ele é tão importante você saber quais são os anúncios que estão ativos pra sua estratégia do seu negócio, tá? Basicamente, basicamente, você vai saber exatamente qual tipo de anúncio, qual tipo de criativo, qual a copy, pra onde esses anúncios estão sendo enviados, pra que você defina a sua estratégia junto ao seu gestor de tráfego ou você mesmo que está fazendo aí suas companhias, tá? Então basicamente você não precisa inventar a roda, você não precisa criar do zero, né? Então eu vou mostrar aqui a vocês, por exemplo, os anúncios de grandes empresas que a gente pode usar pra pegar o que eles já estudaram, o que eles já tentaram, já estudaram, enfim, né? Gastaram dinheiro pra aprender e a gente vai aprender com eles. Então vamos nessa, tá? Primeira forma que eu vou mostrar pra vocês vai ser pelo computador, ok? Então vamos compartilhar a tela, beleza. Todos esses links eu vou deixar aí na descrição, tá? Ou no primeiro comentário aí fixado, tá bom? Basicamente, essa parte aqui, ele mostra todos os anúncios que estão sendo veiculados na meta. Lembrando que o Instagram, ele faz parte da meta, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, ok? E tem outros também, mas são irrelevantes aqui, eu não vou falar sobre eles. E aqui você tem, né? Nesse caso eu selecionei a Nike como exemplo, pra gente ver quais são os anúncios que ela tá veiculando, né? E aí eu tenho todas as criativas, se ele tá ativo ou não, né? Que pode tá ali não ativo, você pode filtrar isso. Mas o interessante é que você consegue ver, por exemplo aqui, ó, vou ver detalhes desse anúncio. A veiculação, quando ela começou, ó, 18 de outubro, a gente tá em 21, tá? Quais são as plataformas? Lembrando, meta, tem mais de uma plataforma. Ele tá rodando no Facebook, no Instagram, no Audience Network e no Messenger. Que são as quatro plataformas aí da meta, né? E aqui eu tenho, ó, o que é a copy, né? O vídeo que tá rodando, nesse caso. Ele tem uma variação, o que significa? Que quando essa pessoa criou, quando a Nike criou aqui o anúncio, ela botou umas variações desse criativo, então ele muda o criativo, tá? Então, aí eu deixar a otimização, enfim, decidir quem é o melhor e o que vai ser melhor, tá? Além disso, você pode ver, né, aqui as informações sobre esses anúncios e todos os anúncios que estão ativos ou não. Tem o filtro aqui, que você pode escolher, né? O idioma, a plataforma, pô, se eu quero Instagram, tá? Que no caso, a nossa aula aqui é sobre Instagram. E o tipo de mídia, se eu quero imagens, memes, imagens e memes, vídeos, enfim. Eu vou botar aqui, aplicar filtro, só pro Instagram. Vai aparecer todos aqui, porque tá veiculando em todos, né? Então, é bem tranquilo. Aí você pode escolher. No caso, ah, eu só uso imagem, então eu quero pegar só imagem. Se você não produz vídeo, enfim, ou ele não tem. Anunciativo Instagram, é, ele não tem tipo de, só de imagem. Estranho, estranho. Porque tô vendo aqui imagem. Vamos ver aqui, ó, ele tá dando imagem. Então, esse filtro do Instagram, dessa plataforma aqui do Facebook, não confia nela, tá? Então, eu prefiro que você olhe. Aí era pra funcionar o filtro, mas não funcionou. Então, vou até limpar aqui, vou tentar de novo. Vai que esse, esse, essa meta aí tá meio, ó, bugada, né? Então, eu vou botar aqui, ó, só imagens. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, imagem ele pegou. Ah, tá, lembrei. Tá, tá, vamos lá. Imagem, ele considera imagem sem texto. Meme. Meme, ele considera com texto. Então, não faz sentido pra mim, mas tudo bem. Mas tem escrito aqui, ó, imagens, contexto, memes. Não sabia, mas... Vamos ver. É isso mesmo. É isso mesmo, tá vendo? São imagens, contexto, são considerados memes. Então, se você tá criando imagens aí, você pode falar aí que você tá criando memes. Que merda. Mas, vamos lá. Então, aqui você pode filtrar. Então, se você tem uma loja de qualquer coisa aqui, você pode pesquisar e ver. Então, você vê a estratégia, tá? Nesse caso aqui, ó, todos estão botando pra baixar o aplicativo, certo? Que é o destino. Ó, eu vou ver aqui se eu... Deixa eu limpar aqui. Pra gente ver se a gente consegue ver algum que tá mandando pra outro lugar. Né? Todos eles estão mandando pra baixar o aplicativo. Aqui. Beleza. Aqui, aqui, aqui. Ó, esse anúncio aqui, ó, que é o cupom, né? Dia das crianças e tudo. Ele tá mandando, ó, para... Essa página. Certo? Então, aqui você consegue ver o destino pra onde esses anúncios estão sendo enviados, né? Eles ficam aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você apertar e olhar. Beleza? Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como olhar esses anúncios no Instagram pelo celular, certo? Bom, eu acessei aqui a G4, né? A educação. Tem uma boa polêmica aí recente. Mas, é um bom exemplo pra gente ver, né? Os anúncios que estão acontecendo, né? O que é que tá rolando aqui. Como é que você vai fazer? Você pode apertar aqui, no nome, tá? Sobre a conta. E vai aparecer... Opa! Vai aparecer isso aqui, ó. Pra vocês, né? Ver anúncios na biblioteca. Quando apertar, ele vai abrir a mesma página que eu mostrei pra vocês no computador, só que ele vai abrir aqui específico do cliente, certo? Então, você consegue ver quais são os anúncios que estão ativos e o que é que tem nele aqui, ó. Então, ó, exclusivo pro empresário, tarará, qual é o destino, tá vendo? Você vê essas informações aí. Deixa eu... Vou abrir aqui. Ó, essa é a página deles, né? De um evento que eles estão fazendo aí. Instagram. Então, pra você ver, é a mesma coisa. Só que aí você vai no perfil, né? E aperta. Tem aqui também a opção sobre essa conta, tá vendo? Que vai pro mesmo lugar. Então, basicamente, é isso que você consegue fazer. Você consegue ver os anúncios. E lógico que isso só serve, né? Você ter essa informação pra você usar de alguma forma, né? Então, comece a olhar aí os concorrentes da sua empresa. Veja o que eles estão fazendo. Não necessariamente pra você copiar, mas pra você entender o que que tá sendo feito. É uma abertura que você tem, né? Que é uma via de mão dupla, porque ele também pode ver o que você tá fazendo. E aí, você define suas estratégias e como você vai fazer aí, né? O que você vai fazer, o que você vai tomar de decisão, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like que ajuda a gente um bocado aqui, tá? E compartilha também com os amigos, tá? Além disso, deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida ou se você quer saber sobre alguma outra ferramenta ou algum conteúdo que você quer ver aqui no canal pra gente começar a criar mais pensando em você. Beleza? É isso aí, grande abraço e até a próxima.